Galera, quem fala aqui é o João, porque é mais um vídeo pra vocês, porque é mais um vídeo, né, vai começando deixando aquele like, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo, porque é mais importante, tô gravando esse vídeo aqui, importante pra vocês, porque eu acabei de ganhar muita notícia do Vasco, né, e eu vou colocar nesse vídeo aqui, então vamos começar aqui falando. Rogério Pires, vice-presidente jurídico do Vasco. Antes eu já tinha confiança de que não haveria uma nova eleição, agora isso aumentou. Agora aqui para outra notícia. O que que o Alexandre Campeão colocou no Twitter? Se eu fosse um banana, não teria batido de frente com um grupo onde existem bandigos. Minha posição foi colocada por escrito para o CF que ignorou o balanço oficial. Olha o que que esse filho da mãe colocou no Twitter dele. Pessoal, impressionante. Agora, Martins Silva é convocado para a seleção Gruguai e desfoca o Vasco em 3 jogos em novembro. Martins Silva, convocado para os amizcosos contra Brasil e França no mês de novembro, deve perder as partidas contra Atlético Paranaense em casa, Corinthians em casa e São Paulo em casa. Desfoca o importante de Valentim na reta final do Brasileirão. Então, ó, coloca aí, já coloca aí na lista aí. Agora outra notícia. Venda de ingresso para não sócios para Vasco. Verso internacional termina à meia-noite. Lembrando que a venda online para não sócios se encerra hoje à meia-noite. Então, ó, quem é sócio, né, online, é melhor você ir logo, comprar logo o seu ingresso. O que que agora o Alberto Valentim falou? Ele falou que o Vasco não vai cair. Eu creio mesmo que o Vasco também não vai cair. Vai ficar na Série A, mas não vai escutar nenhum campeonato. Desculpa aí. Valentim, sobre o aproveitamento. Os números são muito baixos em relação ao que eu tinha de ideia para os jogadores. Diretoria, consigo, eu precisamos gravar o cara. Neste jogo, a qualquer custo. Mas queremos quem quer dizer isso. A qualquer custo. Porque precisamos muito. Valentim, queremos mais afastar do grupo de baixo. Mas tem que ser com organização. Estamos falando de um adversário que é louca pelo ciclo. Queremos que adocar uma postura de time grande. Vamos jogar em casa. Isso mesmo. Agora eu vou pegar aqui outra notícia agora para vocês. Mano, por favor, vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal, né, compartilhando o vídeo. Porque, pô, meu canal está só com 147 inscritos, pô. Meu canal merece muito mais, né, pessoal? Que isso? Vou ler aqui, ó. Vou ler para vocês. Hoje tem Vasco e Franca. Pegou a mão às 8h45 em transmissão do Bande Esportes. Agora eu vou ler a notícia aqui do Vasco, pessoal. Valentim confirma que relacionará Iago Pikachu contra o Internacional. Valentim confirmou que Iago Pikachu será relacionado para o jogo contra o Internacional. Esforço agora visa ter o jogador como titular. Agora a última notícia. Valentim também deseja escalar Bruno Ritter. Vamos esperar até o fim. O outro jogador que é Valentim quer na equipe titular é Bruno Ritter. Vamos esperar até o fim. Volante, sem frio, torção, tornezeiro, esquerda com a Crescorte. Comara que ele volta e comara que ele possa jogar esse jogo com menino. Ele é um bom jogador. E, pessoal, agora eu vou falar agora para vocês dos jogadores do Vasco que volta de empréstimo. Então, pessoal, eu já peguei aqui as notícias. Então, eu vou falar para vocês. Guilherme Costa, ele volta para o Vasco. Dia 31 de dezembro, ele que cai empréstimo para o Vicória. Cali, volta, dia 31 de dezembro, ele que cai empréstimo para o Abrexinigica do Japão. Paulo Vigor e Evander, volta, acho que é dia 5 do 6 de 2019. Lá no meio do ano, lá para a Rosco, por aí, ele vai vir voltar. O outro jogador é o João Mar, que volta dia 30 desse ano, dia 30 de dezembro de 2018. O João Mar volta. E o Gabriel Félix, é. O Gabriel Félix volta dia 31 de dezembro para o Vasco. Então, são esses jogadores, acho que é 6 jogadores que eu volto de empréstimo para o Vasco. Tenho certeza que o Vasco deve empréstimo para o ano que vem, Miranga, Caio Monqueiro e mais dois jogadores. E deve subir ano que vem para a base. Quatro jogadores da base. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre esses quatro jogadores da base, que estão jogando muito Vasco no Sub-20, no campeonato OPG. Então, valeu se vocês buscarem o vídeo. Deixa aquele like, se inscreve no canal, que é mais importante. Todos os dias que eu tenho no canal, que eu estou fazendo vídeo para vocês com o maior carinho. Pô, e eu quero que vocês se inscrevam no canal, pô. O canal tem que crescer, cara. Pô, o canal era para ter pelo menos com 200 inscritos. Mas vamos ver então, pessoal. Então, valeu. Ficamos junto. Vasco. Para sair com aquela grande vicar amanhã. Para mim, amanhã, gols a zero. Gol de Andrei. E de Iago Pikachu. Valeu, Vasco. E aí, pessoal.